Bom, rapaziada, estamos aqui numa noite em Nova York, sendo que aqui a gente fica à noite e seis horas da tarde, né? É doideira. O pior é que a gente fez muita coisa hoje e eu não gravei nada pra vocês porque aconteceu um incidente vindo pra Nova York. Eu não imaginava que a gente ia vir pra Nova York. E aí, o que acontece? Eu não comprei roupa de frio. Aí, o que teve que acontecer? Infelizmente, né? Pelo acaso de estar frio, eu tive que comprar roupa de frio, senão eu não ia comprar. Tá calor aqui embaixo. Eu quero que o trem chegue logo. É, aqui tá calor. Aqui não, o Subway, mas desculpa. Desculpa. Só que lá em cima, lá fora, tá frio. Ah, um cagalho. Nossa Senhora, mas tá muito quente. Eu sei, o Subway é quente. Então eu comprei, ó. Tá chegando, tá chegando. A calça, a blusa, a touca emprestada do Edu. Não, aqui passa o três também, ó. Não é o nosso. Será que a gente pode nesse? Eu acho que o dois ainda vem depois. Nossa, menina. O quê? Mas calor. Tem cinco minutos ainda pra ele vir. Então, tô no mapa. O ventinho vai melhorar agora, ó. O ventinho. Deixa eu olhar na canela. Olha o ventinho que bom. Bom, já que agora tem tempo, achei que o metrô ia vir, dá pra mostrar o look de hoje. A camiseta é da Jordan, do Tricomo. Você não falou que você tá usando o kit agora? Tem que entender que eu não curti o kit todo. Senão ia ter que comprar o tênis, ia ter que comprar a camiseta. E eu não tô com espaço na mala pra poder levar pra Orlando. Tá, você viu, né, gente? Espaço ele não tem, mas dinheiro é outra coisa. Ah, e vamos na última estação do metrô. É, a cara dele. É que ele tá com vontade de ir no banheiro. Vai no trilho, igual você falou. É o número dois? Ah, entendi. Bom, Nova York é uma coisa engraçada, rapaziada. Daqui é impossível andar de carro, é muito mais fácil andar de metrô. Com isso daqui a gente consegue andar durante sete dias, ilimitado. Só que eu não consigo passar duas vezes na mesma catraca. Então, por exemplo, se eu esquecer esse cartão e o Cristian tiver o cartão e ele passar pra mim ali, pra mim entrar, já não vai dar certo. Teria que ser em outra estação pra mim poder passar. Então, se eu entrar nessa daqui e descer na outra, eu posso passar novamente, livremente, porque ele é ilimitado durante sete dias. E ele custa trinta e quatro dólares. Trinta e cinco, né? Trinta e cinco. Como se não tinha um cartão, teve que... Comprar o cartão. Se você tem esse cartãozinho, você coloca lá e recarrega ele. Agora, se você não tem, você tem que comprar o cartãozinho. Daí custa um dólar. Ah, não, mas custa tudo isso, mas pra imprimir o bagulho? Eles querem ganhar dinheiro, né? Eles não têm culpa que você... Eu queria ganhar um ar-condicionado. Pelo amor de Deus, eu tô suando aqui. Vocês não tão suando, não é possível. Eu tô. Eu já senti muito frio, né? Porque eu vim de short pra cá. Agora tá de calça e blusa, é luxo, né? Pra quem gosta de confusão, bagunça, iluminação pra tudo quanto é lado, estamos no lugar. A Times Square é aqui, né? Olha isso, mano. Tanto de propaganda. Você acha que eu estou com o ritmo? Não, eu tô com o brilho mesmo. O Christopher tá tentando dançar. Eu tô no ritmo. Vamos agafar? Não. Vamos tentar fazer uma decente hoje? Depende. Foda. Tudo depende de uma coisa. O nosso amigo Portuga vai participar da sessão de fotos. Ah, é foda, Portuga. A gente conversa com você, você tá no seu lado o dia todo, mano. Não para um subido. O pior é que toda viagem é assim, mano. Cada viagem o Portuga arruma uma nota. Essa viagem é o vendido Tico. A viagem de Porto de Galinhas foi a namorada dele que ele tinha arrumado. Inclusive, o que aconteceu, Kakela? Você tava muito apaixonado, você acha que eu esqueci? Equipos da vida, né? Mano, ele tava muito apaixonado. A gente lá em Porto de Galinhas, fazendo um moturzão. A cidade tinha... Um hotel tinha convidado a gente pra conhecer a cidade do Portuga lá aqui, ó. Eu tava mostrando pra ela, ué. Tô com uma fora. Primeira comida vinha aqui. A mulher vinha preparar pra nós. A gente falava assim, faz picanha. Aí ele lá, filho. É mó love. É, Portuga, pra você não foi lá ver nós. Você tem que viver agora, cara. Você tem que viver com a gente. Demônio. Vamos tirar uma fotinha pra rapaziada. A parte do rolo e confusão é isso aqui, ó. O tanto de gente. O trânsito aqui é uma loucura. Tudo aqui é uma loucura. É uma... Aquela coisa mesmo, não sei mais se não. Que não pode falar agora. Tem até desenho infantil aqui passando pras crianças. Ô, falar nisso, ontem a gente veio aqui, comprou o molho que você queria e você dormiu. E não comeu com a gente. Então agora é a oportunidade de você entrar lá e comprar o molho. E frango, né? Comer com ele. É, eu sou a favor do frango. Você gostou do frango. Por que você tá falando pra mim comprar o frango? Não, o frango tava muito bom. Eu olhei assim e falei assim, o Portuga vai ficar dormindo, não vai comer? Ó, por certeza. Aí você nem mexeu, aí eu comi. O frango é como se fosse de cozinha mesmo, sabe? Você fez caseiro. Aqui é uma loucura mesmo. O frango é tipo assim, caseiro mesmo. É, é gostoso. Só não comi mais porque era frito. Falei, vai engordar, né? Aí... Rolou. Deixei tudo pra ele. Comeu tudo. Ainda por cima, pegou o chipmoro e comeu com a batatinha. Misturou com o molho. Ele comeu a minha parte. A última vez que o Edu veio em Nova York, teve um show do Poço Malone aqui na Times Square. Eu não sei muito bem onde que foi, mas eu sei que foi aqui. Ainda foi tipo do lado de um telão, tá ligado? E além disso, ele divulgou o lançamento de um restaurante que acho que é dele. Foi o que o Edu me falou, que é esse aqui, ó. Canes. Mano, ele é basicamente um concorrente do Chicken Filet, né? E aí eu queria muito experimentar porque eu não conheço. E eu sei que depois eu não vou ter essa oportunidade e é a hora que eu voltar pro Brasil. Então é muito bom quando você viaja poder experimentar coisas novas. Então por isso hoje vamos experimentar o Raising Canes. Ó, tem até português. Eu não vou colocar em português. Comendo local pra viagem. Bom, eu provavelmente vou pedir um hambúrguer e também umas tiras de frango. Aqui só tem os combos, tiras de frango. Meu Jesus amado, é muita coisa. Mano, só tem o combo normal deles, véi. Eu vou pedir um combo de sanduíche com o Cane Salsa. Então não dá pra pedir mais... Não dá pra pedir mais coisa? Vou pedir mais um molho, que é o que eu quero experimentar. Limonada na média, já. Coca média, Coca zero. É isso. Cane gelo, ok. Não tem o que eu posso pedir, só frango, véi. Frango empanado. É, eu pedi dois frangos empanados e tá ótimo. Tudo deu 18,62. Tudo comprado. Comprei um franguinho pra você. Aê, obrigado amigo, você é muito amigo. Conseguimos sair daquela bagunça do Cane Salsa, rapaz. Ou o lanche é muito bom, ou a propaganda é muito boa. Agora vamos ficar na dúvida. Eu tenho que comer primeiro pra dar o meu veredito. É muito bom, mas eu não comi o lanche. Você não comeu o lanche? Só o frango. Por que você não comeu o lanche? Eu não gosto. Eu queria a lanche, eu queria o frango. Mas o lanche é de frango. Tem lanche de frango lá? Então depois eu experimento. Eu só preciso de um lugar pra poder comer, mas eu acho que aqui é meio difícil. Pô, pra essa touca aí, que pelo amor de Deus, tá horrível o meu cabelo. Bota o boné. O Edu tá com o meu boné. Roubei outra touca aqui porque... Esse é meu franguinho? O cara sabe do meu frango, cara. Você falou que tinha frango pra mim. Eu nunca vi o Christopher sentar assim do ladinho dos outros pra falar alguma coisa do vídeo. E o cara senta... Esse cara é um falso, velho. Não, peraí. Deixa eu colocar esse lado da touca aqui que é mais maneiro. Ela usa assim, cara. Como que usa? Pelo amor de Deus. Não, é meu cabelo, cara. Você dobrou. Por que já apareceu pior aqui, sem camisa. O que? Você sem camisa? Você. Aí, ó. Agora sim. Você pode usar assim também, igual uma louqueira aqui. Fica bom. É, parece até que seu topete tá num lugar assim. Ó, eu achei muito interessante a embalagem deles porque ela é toda... Bonitinha. Não tem molho. Não tem molho, velho. Ainda bem que eu tenho molho da última vez que a gente comprou, né? Então eu vou chofer assim. Eu pedi dois molhos, velho. Olha, legal, ele guardou o molho. Ele não queria dar pra você, não. Ele guardou pra ele usar. Não, gente, é uma geladeira. Qualquer um, é só abrir e pegar. Tá vendo? Salvei você. Não, molho é gelado. Bom, eu comprei dois molhos desse aqui. Esse aqui é o molho do Kenz. Mas nenhum deles vieram, então a gente tem outro aqui. Dizem que esse molho aqui é mais divino que o famoso molho. Ó, eu comprei um franguinho pra você, ó. Obrigado, Jovem. Isso é muito legal. Ó, esse aqui é o franguinho empanado deles. A gente dá aquela chuteada no molho. Hum, o molho é bom. Vê se você não concorda comigo. É bom, mas não consegue ainda superar o chicken filet. É que, tipo assim, ele é gostoso e ele lembra o molho do chicken filet. Só que, tipo assim, o chicken filet sauce é maravilhoso. Eu acho que esse aqui, ele peca com uma pimentinha que eles botaram aqui. O molho é bom. A gente não tá falando que é ruim. O molho é realmente muito bom, ó. Só que, ele é bem da pegada do chicken filet. E aí fica, tipo, hum, ok. Gostoso. Ele é puxado pra honey mustard. E tem uma pimentinha também, não tem? Tem. Acho que tem um pouco... Tem... Como que fala? Aquela pimenta preta. Pimenta do reino. Ah, pode ser ela mesmo. Mas, ó. Hum. Com a batata. É bom. A batatinha dele é a famosa... É a famosa batatinha frisada. Não quer esquentar um pouco a batata, não? Não, não. Eu não sei se, particularmente, o formato da batata, ele traz sabores diferentes. Eu sei que as batatas, quando você compra lá, se você comprar a rústica, outros tipos, ela tem um diferencialzinho, porque a rústica, ela vem com a casca da batata. Mas, eu não sei se o formato de ser ondulado traz um sabor melhor pra batata. Porque tudo vai ser batata no final. A diferença vai ser mais na hora de fritar ela, no que você vai utilizar pra fritar. Esse aqui é o básico, né? O lanchinho que a gente tinha lá do Keynes. Será que já vem com o molho do Keynes aqui dentro? Vem. Vem com o molhinho do Keynes. Mesma pegada do lanche do chicken filet. Hum. Gostoso. Mas, se a gente fosse comparar, que eu não acho muito legal, com o chicken filet, obviamente, o chicken filet ganharia disparadamente. Eu acho que o que salvaria ele aqui, ó, é o molhozinho do Keynes, né? Hum. Agora, assim, dando aquela tchutchada de molho, o negócio fica bom. Ele é um frango, realmente peito de frango, ou tiras de frango, do peito, empanado e frito. Então, tipo assim, é basicamente um frango bem caseirão. Não sei se dá pra ver, mas, ó, são tiras de frango empanadas. Vou dar mais aquela tchutchada aqui. Maravilhosa. E vambora. Eu vou dar uma nota pro lanche, de 0 a 10. E eu vou pontuar o que eu achei gostoso no lanche e o que eu achei interessante. Eu vou dar um 8 pelo molho, porque como o lanche tem o molho dentro e esse molho aqui é o molho do lanche. Eu vou dar um 8. Até porque não tem nada, assim, de grandioso. Quando você morde, você sente um sabor exuberante. É um lanche muito gostoso. Eu falaria o mais saudável, pela questão de ser frango e tal, você tira de frango mesmo. Mas como é um fast food e é frito, então aí a gente não tem como colocar como saudável. Mas a batatinha ondulada é um ponto muito bom. Eu gosto da batatinha ondulada. Que nem eu falei, eu não sei se dá diferença pro sabor da batata, mas pra mim eu acho mais gostosa do que a batata convencional. Então, batatinha tá ok. Pãozinho brioche de praxe. E nada tão diferente. É só o pão, frango e molho. Então, por isso, é um lanche simples, gostoso. Mas eu não vou dar uma nota muito alta por essa questão. Essa é a nota que eu estou dando, segundo o meu paladar. Comida é uma coisa muito de pessoa pra pessoa. Então, a gente não pode falar. Tem coisas que podem ser gostosas pra mim, mas pra você não pode ser gostoso. Mas é muito bom. É um lanche bem simples. Quem gosta de frango empanado, excelente. E o molhinho, realmente muito bom. Bom, voltamos aqui pro apartamento. Com essa linda... Uma coisa indiscutível. Nova York, à noite, é bonita demais, mano. Essas luzes dos apartamentos, arranha-céu que tem por aqui, mano. Deixa um efeito muito doido. Fora que também eles têm muito letreiros grandão, coloridos. Em cima dos prédios, bem destacado. É muito doido. Bom, mas é isso. A gente andou bastante metrô. Andamos bastante também hoje. Eu amanhã quero até colocar no meu Apple Watch e calcular mais ou menos o quanto a gente anda aqui dentro. Eu já tenho. Quanto que deu? Hoje foram quase 20 mil passos. 20 mil passos? Aí você calcula. É, na média de calorias deu mil. Nossa, tem vários estudos aqui. A ciência comprova que 10 mil passos por dia melhora na saúde e no ritmo também. A cada 10 mil passos é cerca de 8 km. Se a gente andou 20, a gente andou o dobro. 16 km. A gente andou bastante, hein? Andou. Bom, rapaziada, essa é a cidade de Nova York. A cidade onde você dificilmente quer ter um carro pela dificuldade de estacionar, dirigir, entre outras coisas. E a cidade que você anda pra caramba. Oi, Edu. Essa porta não tranca. Você já cagou? Tocada na voz. Bom, mas é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse foi o vídeo do pouco do rolezinho nosso ali em Nova York. Prometo gravar mais e parar de fazer só compras e esquecer de vocês. Não vou esquecer. Vou levar vocês amanhã o dia todo comigo. E é isso. Curtiu o vídeo aqui em Nova York? Já deixa aquele like pesado. Não se esqueça de se inscrever no canal. Eu vou ainda nessa. Um forte abraço. Tchau. Tchau.